Os parlamentares escolheram o deputado Edson Albertacci para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Ele ocupa a vaga deixada pelo deputado Domingos Brazão, que foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado na última terça-feira. Eu converso agora com o presidente da CCJ, deputado Edson Albertacci. Deputado, o senhor sugeriu que seja criado uma espécie de corpo instrutivo para nortear os pareceres da comissão. Como isso seria feito? Olha, primeiro a satisfação de ter sido eleito presidente da Comissão de Justiça. Eu acho que é importante para o meu mandato e com certeza vou poder contribuir muito ali. E a minha intenção como presidente é criar caminhos para que a gente tenha ali um norte de pareceres, como acontece hoje já em tribunais de contas, até mesmo em colegiados, como mesmo no Congresso Nacional em algumas comissões. Eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido, buscando ali alternativas dentro da equipe técnica, de se criar um corpo instrutivo para nortear os votos, para nortear os deputados nos votos que eles podem dar. Então, o deputado recebe aquele parecer prévio que vem dessa equipe técnica e ele emite o voto favorável ou não, segundo a sua consciência. Mas, pelo menos, a gente cria um caminho para que não ocorram, como hoje, situações de divergências na própria comissão. Ok, muito obrigada pelas suas informações, deputado. Natália Alves para a TV Alerj. Natália Alves para a TV Alerj.